M.C. Nego Charme, daquele jeitão Já passei por várias adversidades Plantando o bem, colhendo maldade Nessa trajetória faço minha parte Firmei no trajeto, sempre na humildade Se não fosse Deus, não haveria progresso Agradeço a Ele por ter obtido A capacidade em manter um sorriso Na dificuldade e em meio as guerras A FIEG eu também agradeço, pois desde o começo Tava com a gente cavando a terra Plantando a semente, atropelando o olho de Tandera Atopalma só pros merecidos Da onde eu sou, cria uma pá de bandido Se souber chegar, será recebido Respeitita que era Vou de mil e duzentas De F-600 Saí da Virgínia Vou rumo pra juçar Onde o chicote estrada Eu vou trombar com os cara Dá uma contadinha e traz aquela mala As cachorras se amarram Na postura dos cara Conheça o bonde da Vila Jussara Se hoje nós ostentas É por fim enlouquece Mas nem nas rodas da Evol A sua inveja reflete São vários motores Motos de várias as cores No entulho de horrores Nascerão grandes valores E Land Land Evol Evol que evol que no rolo Do mutirão fui pra torre E fui para sabe aonde Forte é a comunidade Embaixadores do Harley Disciplina e humildade Essa aqui é a mensagem Pega a visão na mencina Pra viver bem a batida Malandragem é a vida Que além de tudo te ensina Levanta e vai pra cima Que teu futuro promete E hoje nós ostenta Aqui na Zona Leste Levante e vai pra cima Que teu futuro promete Hoje nós ostenta Aqui na Zona Leste Levante e vai pra cima Que teu futuro promete E hoje nós ostenta Aqui na Zona Leste Hoje nós ostenta Aqui na Zona Leste Hoje nós ostenta Aqui na Zona Leste